Zezinho Barros Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora as vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você pensa eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa e seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o terço do que já fiz com você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me ver sem paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa e seu amor Eu não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o terço do que já fiz com você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me ver sem paz Não me procure mais Não me procure mais Você era difícil e nunca me visse E tem outro alguém Disso a sua salva mentira E eu vivia E eu vivia E se vai e vem Me botou de castigo Chegava comigo E fazia-lhe chorar E agora vive chorando e bebendo nas mesas de bar Arrependida de tudo que fez Querendo voltar Mas eu me dei meu amor Você não quis aceitar Hoje feliz eu estou E eu te vejo a chorar Querida, eu queria tanto ter você comigo Te fazer feliz, ser um bom marido Mas você não quis Ficar do meu lado Por isso não tenho direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer Eu não sou culpado Você era difícil e nunca me disse E tem outro alguém Disso a sua salva mentira E eu vivia E se vai e vem Me botou de castigo Chegava comigo E fazia-lhe chorar E agora vive chorando e bebendo nas mesas de bar Arrependida de tudo que fez Querendo voltar Quando eu te dei meu amor Você não quis aceitar Hoje feliz eu estou E eu te vejo a chorar Querida, eu queria tanto ter você comigo Que fazia feliz, ser um bom marido Mas você não quis Ficar do meu lado Por isso não tenho direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer Eu não sou culpado Por isso não tenho direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer Eu não sou culpado Por isso não tenho direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer Eu não sou culpado Por isso não tenho direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer Eu não sou culpado Eu sou capaz de qualquer absurdo Pra ganhar seu amor Não consigo segurar meu coração sonhador Faço vinte mil loucuras Pra ficar com você Se for preciso Nado de Belém A ilha de Marajó Na linha do Equador Juro que dou um nó Eu ganho até a São Silvestre Pra ficar com você Eu subo a torre em fel De cabeça pra baixo Eu faço um oceano Desaguar no riacho Eu roubo mil estrelas Lá do céu pra te dar Posso juntar os territórios De Brasil e Japão Fazer do Polo Norte Um eterno verão O que preciso for Eu sou capaz Pode apostar De cabeça, corpo e coração Eu me entrego Eu vivo essa paixão Te amar é sentir Ter o mundo na palma da mão O amor decide É meu juiz Obedeço a tudo que ele diz Eu posso estar louco Admito, mas estou feliz Eu faço o sol brilhar Em plena noite Se você me pedir Em pleno meio-dia Faço a lua surgir Eu viro o mundo pelo avesso Pra ficar com você Eu faço cair neve Em fortaleza Não duvide de mim O sertão virar beleza Acredite que sim Invento qualquer maluquece Pra ficar com você Faço chover milhões de flores Pra te agradar Boto uma escola na avenida Pra te homenagear No ritmo do clima Desta louca paixão Eu te amo Eu te amo bem gigante Escrevo no céu Coloco a linha do horizonte Num barretel É tanto amor que extravasa Minha imaginação De cabeça, corpo e coração Eu me entrego Eu vivo essa paixão Te amar é sentir Ter o mundo na palma da mão O amor decide O amor decide É meu juiz Obedeço a tudo O que ele diz Eu posso estar louco Admito Mas estou Feliz Feliz De cabeça, corpo e coração Eu me entrego Eu vivo essa paixão Te amar é sentir Ter o mundo na palma da mão O amor decide É meu juiz Obedeço a tudo O que ele diz Eu posso estar louco Admito Mas estou Feliz De hoje em diante Nós não vamos mais brigar O nosso amor nunca mais vai ter fim As nossas brigas Era porque eu pensava Que estava errada Em ter ciúmes de mim Agora vi que o erro só me pertencia Porém há tempo agora vim compreender Naquele dia que eu a vi falar com o outro Eu fiquei louco de ciúmes de você Eu fiquei louco de ciúmes de você Era o seu ciúmes, meu bem Que me fazia ficar nervoso Que me fazia ficar nervoso Hoje os ciúmes que eu sinto de você Me faz ficar muito mais amoroso Eu só vivia nos bares bebendo Na boemia largando brasa E hoje quando eu estou longe de você E hoje quando eu estou longe de você Eu fico louco pra voltar pra nossa casa Era o seu ciúmes, meu bem Era o seu ciúmes, meu bem Que me fazia ficar nervoso Hoje os ciúmes que eu sinto de você Me faz ficar muito mais amoroso Eu só vivia nos bares bebendo Na boemia largando brasa E hoje quando eu estou longe de você Eu fico louco pra voltar pra nossa casa Era o seu ciúmes, meu bem Era o seu ciúmes, meu bem Que me fazia ficar nervoso Hoje os ciúmes que eu sinto de você Me faz ficar muito mais amoroso Eu só vivia nos bares bebendo Na boemia largando brasa E hoje quando eu estou longe de você Eu fico louco pra voltar pra nossa casa E hoje quando eu estou longe de você Eu fico louco pra voltar pra nossa casa E hoje quando eu estou longe de você Eu fico louco pra voltar pra nossa casa Quando a saudade apertar, me chama Não deixa a solidão te tomar, me ama O que eu mais quero na vida é te fazer feliz Te entregar todo o meu amor, é o que eu sempre quis Eu vou te esperar o tempo que for Eu não quero outro alguém, só quero o seu amor Me ama, me chama, que eu vou Me chama de amor Me chama que eu vou Me chama de amor Quando a saudade apertar, me chama Não deixa a solidão te tomar, me ama O que eu mais quero na vida é te fazer feliz Te entregar todo o meu amor, é o que eu sempre quis Eu vou te esperar o tempo que for Eu não quero outro alguém, só quero o seu amor Me ama, me chama, que eu vou Me chama de amor Me chama que eu vou Me chama de amor Me chama de amor Me chama que eu vou Sei que o tempo passa de repente Ainda penso em querer você Já cansei de ouvir Você dizer que tudo terminou E que agora vai embora Não pretende mais me dar amor Eu descobri Porque a vida mesmo assim Tenho certeza que um dia Você vai voltar pra mim Mesmo sem saber Por que vai partir Ainda penso em querer você Não me importa O que passar ou deixar pra trás Eu quero é viver em paz Anse, amor e nada mais Não me importa O que passar ou deixar pra trás Eu quero é viver em paz Anse, amor e nada mais Mesmo sem saber Por que vai partir Ainda penso em querer você Não me importa O que passar ou deixar pra trás Eu quero é viver em paz Eu quero é viver em paz Com seu amor e nada mais Com seu amor e nada mais Não me importa O que passar ou deixar pra trás Eu quero é viver em paz Com seu amor e nada mais Mesmo sem saber Por que vai partir Ainda penso em querer você Não me importa Não me importa O que passar ou deixar pra trás Eu quero é viver em paz Eu quero é viver em paz Com seu amor e nada mais Não me importa Não me importa O que passar ou deixar pra trás Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente E me deixou tão diferente Tocou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de brancos Estão pra chegar E em câmara lenta ela tenta A vida ganhar E em câmara lenta ela tenta A vida ganhar Seu olhar inquieto vacila Em qualquer direção O seu corpo empinado desfila Na escuridão Ela é uma estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês Fim de mês É a hora e a vez De rever os paredes Ela vai Levando nas mãos Milhões sem presentes Num estanque Se torna mocinha Do interior Do interior Num alguém com a pureza De quem Nunca teve um amor Como vai Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber Ele quer saber Como é Que está Sua vida Ela diz Que é tão feliz Na vida que traz Na vida que traz Que trabalha Como secretária Da beira do cais Que trabalha Que trabalha Como secretária Da beira do cais Fim de mês Fim de mês É a hora e a vez De rever os paredes Ela vai Levando nas mãos Milhões sem presentes Num estanque Se torna mocinha Do interior Num alguém Com a pureza De quem Nunca teve um amor Num alguém Com a pureza De quem Nunca teve um amor Como vai Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber Como é Que está Sua vida Ela diz Que é tão feliz Na vida que traz Que trabalha Que trabalha Como secretária Da beira do cais Que trabalha Como secretária Da beira do cais Que trabalha Como secretária Da beira Da beira do cais Mulha pra vida Mulha pra vida Mulha pra vida E vem comigo Inesquecíveis Momentos Tem que fazer Os meus rostos Respeitar Meus sentimentos Não fazer Perguntas Bobas Nem Causar Constrangimento E Evitar Trazer Pra casa Certos Aborrecimentos Não Adoça Não Adoça Chá Nem Salgar Os alimentos E tem Onde Adivinhar Todos Os meus pensamentos Meu bem Você é quem Sabe Se gosta Mesmo De mim Eu sou Manhã Zilandão Se me quiser Assim Meu bem Você é quem Sabe Se gosta Mesmo De mim Eu sou Manhã Zilandão Se me quiser Assim Se quiser conquista mesmo Pra ser do meu coração Se acostume com o meu jeito Autoritário e mandão Se vê que me chateou Peça desculpa e perdão Vivendo em função de mim Sem tomar minha visão Em hipótese nenhuma uma se as triunfa me dizer nem pense em sentir ciúmes nem fale separação Meu bem Você é quem sabe se gosta mesmo de mim Eu sou manhos e mandão se me quiser assim Meu bem Você é quem sabe se gosta mesmo de mim Eu sou manhos e mandão se me quiser assim Quando você perceber meu amor Eu estou distante daqui Se você se arrepender será tarde demais Eu não volto aqui Cansei de te dar carinho de te dar amor Já não posso mais ser um sofredor Preciso arrancar do meu peito essa dor É triste a gente amar e não ser amado E por um alguém ser tão desprezado Depois que a gente se entrega ao amor E quando a cabeça não pensa O corpo padece demais Você só tem cara de santa E o coração do satanás Te dei todo o amor que eu tinha Você só me passou pra trás Por isso tô indo embora e não volto mais Carlos Santana Quando você É triste a gente amar e não ser amado E por um alguém ser tão desprezado Depois que a gente se entrega ao amor E quando a cabeça não pensa O corpo padece demais Você só tem cara de santa E o coração do satanás Te dei todo o amor que eu tinha Você só me passou pra trás Por isso tô indo embora e não volto mais E quando a cabeça não pensa O corpo padece demais Você só tem cara de santa E o coração do satanás Te dei todo o amor que eu tinha Você só me passou pra trás Por isso tô indo embora e não volto mais Por isso tô indo embora e não volto mais Por isso tô indo embora e não volto mais Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos E me declarar Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Vem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra escudir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Não dá pra viver sem você Esse amor já está pra escudir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está pra escudir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Eu quero agradecer a Deus primeiramente Por estar realizando mais um trabalho E também agradecendo ao estúdio Ativo, auditivo José Amado, no volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim 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 E você jurava E você jurava E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Será que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando As horas não passam As horas não passam E eu a te esperar Será que está com outro amor É em meu lugar É em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço pra todo o Brasil Desde o Zé Amado Romântico do Brega E agradecendo a participação de Frank e Seus Teclados Na gravação do meu mais novo CD Felicidade Onde está você? Preciso te ver Preciso te encontrar Se é verdade Que você existe Não me deixe triste Venha me ajudar Não me abandone Por favor, felicidade Eu preciso de verdade De você pra me consolar Quero esquecer A mulher que foi embora Porque a saudade agora Está querendo me matar Meu lenço branco De pranto vive molhado Eu estou apaixonado Isso não posso negar Meu coração Por este amor vive preso Confesso, sou indefeso Sem você pra me ajudar Meu lenço branco De pranto vive molhado Eu estou apaixonado Isso não posso negar Meu coração Meu coração Por este amor vive preso Confesso, sou indefeso Sem você pra me ajudar Zezinho Barros É só sucesso Felicidade Felicidade onde está você Preciso te ver Preciso te encontrar Se é verdade Que você existe Não me deixe triste Venha me ajudar Não me abandone Não me abandone Por favor, felicidade Eu preciso de verdade De pranto vive molhado Eu estou apaixonado Isso não posso negar Meu coração Por este amor vive preso Confesso, sou indefeso Sem você pra me ajudar Mais um sucesso Pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel Eu te serei apeliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De serei apeliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo E o contato para o show 84, Natal, Rio Grande do Norte 8862, 9026 Alvivaço pra vocês Oh, 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 yeah, yeah Suportei por muito tempo Mas hoje quero dar um basta Quanto mais me aproximo Mais sinto que você se afasta Cansei de saber pelos outros Das suas traições, enfim Já estou de cabeça cheia Não quero mais isso pra mim Você agora vai escutar tudo Que eu quero dizer Ninguém consegue convencer Que ama fazendo sofrer Você agora vai escutar Tudo que eu quero dizer Ninguém consegue convencer Que ama fazendo sofrer Quando o amor perde o respeito A relação fica sem graça E quando a gente é passatempo Nem nota quando o tempo passa Nos olhos não tenho mais lágrimas Agora me divirta o fleito Nosso amor quebrou pra sempre E a peça não tem mais conceito Você agora vai escutar tudo Que eu quero dizer Ninguém consegue convencer Que ama fazendo sofrer Você agora vai escutar tudo Que eu quero dizer Ninguém consegue convencer Que ama fazendo sofrer Você agora vai escutar tudo Que eu quero dizer Ninguém consegue convencer Que ama fazendo sofrer Que ama fazendo sofrer Que ama fazendo sofrer Que ama fazendo sofrer E se sai Que ama fazendo sofrer Meu Deus, eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido sofrer Eu já não sei o que devo fazer Não sei, quando será que eu vou ser feliz Viver a vida que eu sempre quis Mas esse drama não quer terminar Cansei de procurar alguém pra me ajudar A sair fora dessa situação Desta maneira eu não vou suportar E às vezes me sigo até como qualquer vagabundo Viram olhando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas minha esperança ainda não morreu Sei, cedo mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Minha esperança ainda não morreu Minha esperança ainda não morreu Sei, cedo mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal E se acaso isso um dia acontecer Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Vai curtir o Joãozinho dos teclados Ao Vivaço e Ritmo de Bolero Mais um sucesso Eu venho vindo De uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a bonhada Uê, 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 uê Eu vou partando a estrada Uê, uê, uê Tocando a bonhada Uê, 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 uê Eu vou partando a estrada Toque o berrante, o capricho José Vicente Mostre para essa gente o carinho das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro, que essa reiça é perigosa Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela, uê, uê, uê Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela Alô, tia, alô, Vitória, aquele abraço Sou um banhadeiro, minha gente o quequinha Deixe meu gado passar, vou cumprir com minha sina Lá da baixada, quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada, uê, 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 uê Deu viver nas estradas, uê, uê, uê Ela é culpada, uê, 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 uê Deu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo treada, blitz, casa show Queimadas, Araíba O Rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Beto corre lá Laço mestizo Salve ele das pirães Filho gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sun Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados A gente é tudo bem E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.